Cheguei, mais outra vez Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Eu vou de um povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Cheguei, cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Baianá, baianá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.